Bora começar essa make, tudo que você não conseguir ver vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Hidratando minha pele, normalmente, antes de fazer a aplicação da base Vou umedecer aí essa esponjinha da Mari, que eu amo, pra poder aplicar essa base da Essence Que ela tem uma cobertura bem alta, na verdade ela é de média pra alta, mas vocês vão ver aí que ela tem uma cobertura alta E eu queria uma pele um pouco mais natural, apesar que eu vou fazer uma make mais forte no olho Eu quero a pele mais natural, então tô esfumando aí com a esponja molhadinha pra poder deixar uma cobertura mais leve Isso aí é até uma dica, tá meninas? A esponja molhada, ela sempre vai tirar um pouco da cobertura da base Se você não quer isso, é esponja seca ou então pincel, tá? Eu percebi que eu esqueci de mostrar o corretivo, né meninas? Mas eu usei sim um pouquinho mais pra frente e vou deixar pra vocês aqui na descrição Tô dando aquela preenchida na sobrancelha Eu não me lembro que lápis foi esse, mas esse não é um que eu costumo usar muito não Esse daí ele é meio escuro pra mim Eu tenho usado um pouco mais claro, mas enfim, foi o que eu achei Preenchi aí a sobrancelha com ele Espuma bem, né? Sempre que você faça lápis é bom espumar E depois eu vim com a aplicação desse produto da Vult que ele engrossa o pelo da sobrancelha Gente, isso é muito legal Principalmente pra quem tem pouco pelo, assim, que nem eu tenho É muito bom, porque fica parecendo que você tem mais pelo na sobrancelha e ela fica mais cheia Blushzinho rosa, que vocês sabem que eu amo E vou agora pros olhos Essa paleta é a 12 shades da Marisade Que eu amo, 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 amo Já tem várias maquiagens pra lá no blog Aí eu tô fazendo esse côncavo base com essa sombra rosinha Que aliás, ela é ótima até pra blush, tá? Eu amo essa sombra Eu acho que a minha favorita da paleta é essa sombra Então eu tô fazendo essa base aí com ela no côncavo Pra facilitar a esfumar esse marrom que eu vou aplicar agora Essa make que eu vou fazer é aquela que a gente escurece tanto o canto interno Quanto o externo do olho Ela é ótima pra quem tem o olho, assim, meio separado que nem o meu Se você tem o olho junto, mais juntinho Não é bom Você faz só na parte externa, tá? Na parte interna você não coloca esse pretinho Esse marronzinho Agora esfumar bem Puxar um pouquinho ali pra dentro do côncavo E eu vou esfumar bem pra ficar com a borda bem esfumadinha Ali o meio não precisa se preocupar muito, não Porque a gente vai passar uma outra sombra Mas por cima as bordas é bom esfumar Tô ajeitando, assim, com a beiradinha da paleta Só pra ficar... pra não se perder muito a sombra E nesse meio eu vou colocar essa sombra lindíssima dessa paleta Que se eu não me engano chama Rosé Gold Ela é super pigmentada e ela tem um tom de rosa muito lindo Rosé Gold é um nome, assim, que combina muito com ela Aí embaixo na raiz dos cílios inferiores Marronzinho, né? Pra poder marcar ali também Uma make assim mais pesada É bom passar na parte de baixo também E eu vou vir também com o mesmo rosinha que eu passei em cima Eu vou passar embaixo também Pra poder dar uma suavizada E deixar um pouco mais aberto também Eu não deixo muito rente não, sabe? Eu gosto de deixar maiorzinho Agora vamos pro delineador Caneta facilita muito, né, gente? Meu modo preferido de delinear, sem dúvida, é com caneta Essa caneta da Kat Von D Eu acho que não tem dela pra vender mais Mas ela é muito boa Tô dando uma delineada nos lábios Porque eu não vou passar batom Mas eu quero deixar o contorno, assim, do lábio bem marcadinho Aí tô colando o cílio postiço Porque eu queria esse olho um pouco mais dramático Então, colando os cílios A cola que eu uso é aquela da Kiss New York É strong Ela é muito boa, aquela cola E ela é barata Esse cílio mais volumoso, por incrível que pareça Ele é mais fácil de colar Aí a gente segue com o gloss Vou aplicar esse gloss da Max Love Ele é transparente, tá? É só a cor da minha boca Mesmo com o contorno Tô aí passando um rímel só pra mesclar, né? O meu cílio com o cílio postiço E tá quase pronto Vou finalizar com o iluminador Quase que eu esqueço de passar Vou caprichar em um iluminador Esse é aquele famoso da MAC Que todo mundo ama Ajeito ali o cantinho Tenho uma espumaça Aquele detalhe final E a MAC tá pronta Minha raiz enorme, né, gente? Muito grande minha raiz Já tá aí chegando a hora de retocar de novo Tchau, tchau, tchau